Beleza? Aqui é o Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo e o vídeo de hoje é TestBirds, resultado do teste de entrada. Então vou falar aqui para vocês o que aconteceu com o meu teste de entrada e também um equívoco que eu cometi no vídeo anterior, que eu acabei não observando uma certa coisa aqui que eu já vou falar para vocês o que aconteceu. Primeira coisa então quero mostrar para vocês aqui a parte de pagamento. Como vocês podem ver, eu consegui concluir o meu teste de entrada, foi bem tranquilo, só seguir os passos que tem ali, dá para utilizar também o tradutor se você quiser utilizar. Claro, eu recomendo que você utilize também se você não consegue escrever em inglês, usa o tradutor lá do Google para você converter o que você escreveu em português para o inglês e depois preencher o seu teste aqui de entrada. Como você pode ver aqui, eu tenho 5 euros euros na minha conta do teste de entrada que eu completei no dia 26 e isso equivale a R$31,76. Para poder resgatar, eu preciso de R$38,11, que equivale a 6 euros. Então obviamente eu vou ter que fazer mais testes para conseguir fazer o meu primeiro resgate. Outra coisa que o que aconteceu do erro que eu falei, vou mostrar aqui para vocês, a pontuação está R$80,90, certo? E aí, olha só, graças a uma pessoa que comentou, foi a Cintia aqui do canal Beleza Real, ela comentou aqui que provavelmente eu não tinha concluído o quiz, enfim, as lições que tem ali do Bird School, tá? Ela até conta aqui, relata que ela demorou 3 dias para concluir tudo, que ela no final tinha 425 pontos e eu tinha só essa pontuação mais baixa aqui. O que aconteceu? Eu fiz o primeiro módulo do Bird School aqui, eu vou até abrir aqui para vocês, eu fiz esse primeiro módulo aqui, só que a primeira parte que tinha que fazer o teste, eu acabei pulando sem querer, eu não me dei conta e fui direto para cá, para a parte de bugs, usabilidade e tal, e eu acabei fazendo os outros dois testes e não conclui o primeiro. E se você não conclui todos os testes, aqui no Bird School não vai abrir uma nova lição para você, um novo módulo com um novo conjunto aqui de lições. Então eu acabei não concluindo e não ganhando a pontuação máxima aqui que eu posso ter e essa pontuação, como eu falei nos outros vídeos, ela ajuda você a receber novos testes. Então eu tenho que concluir isso para conseguir aí ter mais testes. Eu consegui passar no teste de entrada, mas até então eu não recebi mais nenhum pedido de teste. Talvez seja por isso, vou fazer o teste, vou terminar aqui e concluir o Bird School para aumentar a minha pontuação e ver se eu recebo algum teste novo para conseguir completar o teste e finalmente resgatar o valor do TestBirds aqui. Então é isso que eu tenho para falar sobre o vídeo, foi bem tranquilo passar ali no teste inicial, você pode utilizar o seu tradutor do próprio Google. Vou continuar fazendo o teste do site, então acompanhe, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para acompanhar os testes que eu vou fazer sobre esse site aqui. E o principal foco do canal é, claro, trazer algumas formas de você ganhar dinheiro. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, agradeço a todos que comentam e dão um toque aí nos vídeos, isso é importante porque aí a gente troca ideia, um ajuda o outro, assim como aconteceu agora com esse caso do TestBirds. Valeu e até a próxima!